A Igreja Particular não faz isso. Por que a Igreja Particular não faz isso? Porque cada um entende o seu particular com Deus. A Bíblia diz, Você que tomar do ongoingame caso sem ser你, toma e come e bebe juvisto por assim. Então, como ele come e bebe juvisto por você, quando você não disser beceta a ser as serem. Quando você disser beceta cair serem preparados... Ó, o pecado nenhum te impede que ele será desde que ele seja confessado! Eu sou assim, penso assim, a Bíblia me dá razão para dizer isso. Meu irmão, o dia do seu pecado O maior do sangue de Jesus Nós podemos largar tudo aqui e mora Todo mundo e fechar a igreja E Jesus morreu pelo quê? Pelo seu pecado Isso não te dá vazão para ter uma vida de pecado Uma vida de coisas erradas Mas há uma coisa muito séria Uma coisa muito sagrada A Santa Senhora Então, como o recado de Trouxe impede Agora você vai ter ali Alguns minutos para dobrar os seus joelhos Ou sentar, ou em pé Como você quiser confessar a Deus Os seus pecados, as suas curvas Se preparar Para tomar sinistro Fala com Deus aonde você está errado Lembra dos seus pecados Tudo que você fez esse mês Todas as práticas erradas As práticas homens Tudo que você fez de errado Agora é o momento de você ficar com Deus Agora é o momento de você estar aqui com Deus Se você quiser estar com esse águas Se você quiser falar Se você quiser falar Se você quiser falar Só não fique com seus dois abertos Só não fique com seus dois abertos Enfamindo a Jesus, vencerá, com celeste alma, com celeste alma, eu de graça a Deus te dar. Enfamindo o Senhor, a alma saciar, vencerá, o mesmo que chama, vencerá, mesmo hoje tu te pode saciar. Diga alguns pais, outros pais, motivo e como, a alegria o transformou, vem caminho a Jesus, vencerá. Por que ele vive? Posso crer no amor? Por que ele vive? Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está. Por que ele vive? Por que ele vive? Por que ele vive? Temor não há. 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 Na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que andava com vós. Fazer isso todas as vezes que convém, Senhor de Márcio. Pode comer. Eu sou o meu Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de haver seado, tomou Jesus o cálice e disse, esse cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, dizem-me de morro de mim. Porque todas as vezes que comendes e beber, dizem-me de morro de mim, anunciar-te-ei a minha morte. Até que eu venho. Eu fico comendo assim, Maranata, ora vem, Ora vem, Senhor Jesus. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode beber. Glória a Deus, Senhor Jesus. Pega esse cálice agora. Com toda fé, levante ao céu. Vai ser colocado na música agora. Com seus olhos fechados, o cálice é levantado. Esse cálice agora vai representar a queda na vida espiritual. Você que está caído, abatido, espiritualmente falando, é isso que vai representar agora. Deus, que quando eu ter a ordem nós teremos avançado. Dizendo para o diabo assim, Satanás, Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho aqui alguns avisados. Muita gente não sabe. Mas nós somos a nação quadro milagre. Gente, igreja quadro milagre não é só essa igreja. Sabe quantos milagre nós somos do Brasil? 4 milhões de milagre. 19 mil pastores. Essa igreja é muito grande. A Mara, a Davi, nós estamos conversando com a minha mãe. Elas foram ao evento de mulheres. Você sabe que a igreja quadro milagre é psicologia gratuita. Para quem quiser consultar hoje, um psicólogo, está a ideia de quanto, pastor? 150. 150, cada um do lado fornece. Tem um projeto que está programado chamado Projeto Lucas. Inclusive, o senhor disse que nós soubermos esse depósito. Porque ele não vira todo aqui. Nós depositamos para a igreja também. O quadro milagre. O mundo que entra, que a gente deposita uma necessidade. Porque a nossa igreja, nós somos uma igreja de cobertura espiritual. Tem muita igreja que a pessoa entra, chega lá, abre uma igreja. Ele abre uma igreja sem cobertura, sem nada. Nós somos uma nação quadro milagre. Nós somos uma igreja forte. E aguardando lá, ela já viveu em regiões entusiásticas. E nós somos uma vigésima região. E vai ter um encontro regional. Vai ser lá na igreja, vai ser lá na igreja do pastor Marcelo Douglas. E aqui, a aliança profética, que é o nosso líder, tá? Nosso líder, o pastor Marcelo Douglas. E vai ser lá na igreja que vai ter a grande ceia da unidade. Aonde o Senhor ordena a bênção. E você vai se receber lá, vai ser entregue rapidamente. O óleo da unidade, o óleo da bênção. Vai ser muito forte. Eu queria passar aqui pra vocês o válido. Mas mais tarde, se eu sair da igreja, eu já vou passar aqui pra todos vocês. E a igreja que passa no pastor Marcelo Douglas. E vai, quando cuida dos calos. Nós iremos alocar um ônibus, irmãos. Um ônibus, pra gente sair daqui. Você sabe que dia tem cinco. Lá vai começar que horas. Oito horas. Por quê? Porque nós iremos saber o que aqui. Aproxima da vida de Zé da Lapa. Só que, uma outra coisa. Nessa região. Sabe lá onde que estava a igreja, irmãos? Lá de São José da Lapa. Davi na igreja de lá de São José da Lapa. E eles vão vir com dois ônibus. Cem pessoas, cinquenta pessoas. Pra chegar lá na ceia da unidade. Vai ter uma hora lá que vai se... Vamos ficar o nome da igreja. Na igreja, Jonas Beca e tal. E nós vamos ter que calcular. E ali, aqueles que transbênticos somos nós. Vamos mostrar a força da nossa igreja. Você não pode me abandonar, né? Você não pode me deixar só. Todas vocês estão aqui. Quem está lá no dia de dia? Irmão, o pastor Marcelo, você é um mensagem demais, meu Deus. Ele tem uma mensagem tão poderosa. Que a gente ouve ele três horas no mundo. Vai tomar o salário aí. Não vai pegar três horas no mundo. Vai dar sido muito forte a ceia da unidade. Sábado, dia 25, às 19h aqui. Nós vamos sair de ônibus. Nós vamos estar no canal. O carro do ônibus em nome de Jesus. E vai ser muito forte. Você não pode faltar. Já vai se programando. Já vai arrumando os seus compromissos. Sábado, dia 25. Se você quer fechar com ele, fechar com a sua igreja. Basta um tempo e diga assim. Eu sou a igreja brasileira. Basta um tempo e diga assim. Ai, que bonitinho. Faz de novo. Ah, não. Muito bonito. Faz de novo. Eu sou a igreja brasileira. Ah, mas tem gente que não fez. Se não desarmou. Faz de novo. Eu sou a igreja brasileira. Não, que bonitinho. Tem gente que fala. Eu sou a igreja brasileira. Vocês são muito boas. Ah, é que gente? Não. A nossa igreja precisa de unidade. Então, irmão. Vamos ver. Entendeu? A igreja está com o amor de sua igreja. Os irmãos vivem reunindo. Opa. Então, tem irmão. Você nem conhece a igreja. Com fraternidade, com a conversa. Se une. Nós precisamos ser unidos uns com os outros. E refalhar todos os outros. Amém? Querido. Você ainda não recebeu uma visita minha na sua casa. Marca logo. Marca logo. Eu vim visitar sua casa. No nome de Jesus. Eu estou visitando todas as casas. Marca logo, irmão. No nome de Jesus. Amém? Eu não sei o nome. Ali, olha. Eu vim visitar a casa que você limita. Tem que ir lá, irmão. Tem que ir lá de sua cama. Ali, olha. A irmã dele quer ir lá de sua casa. Tem que ir lá. Eu tenho que visitar sua casa. Amém ou amém? Então, no final, quando você bate com a irmã. Ela vai dar a gente para a gente. Irmãos. Semana passada, vocês receberam um velóco de oferta. Para a nossa construção. E esse velóco é para o nosso banheiro. Inclusive, está tudo aqui para fora. Para fazer o nosso banheiro. Para construir. Você pode aderir. Para você receber. Você semana passada, pegou o seu velóco. O velóco da oferta. A oferta que dói. A oferta que sai do Cristo. Você que trouxe, pega aí. Ou você que trouxe a perna do seu gizmo. E a sua oferta. Comum com nós. Todo mundo. Pegue as suas mãos. Pegue a glória. E nós vamos consagrar. Pode se levantar. Saia do seu braço. E tem que trazer a sua oferta pesada. A oferta que sai do mundo. Comeniza a tua palavra. Coloque sobre as mãos essa pessoa. Bebe rápido. Uma semente que sempre desmaiou. Que é a planilha do louco. Ou que abençoe. Consagre o dízimo. A oferta que diz que é de mim. Se esmolver. Então, te abençoe. O dízimo e a oferta. Multiplica. Então, te abençoe. Não faça o que é isso. Pode se acertar. Então, irmãos. Terça-feira, o mundo está muito forte. Irmãos. Terça-feira, o mundo está muito forte. Se eu não for perdão. Dá frisca. Amém ou amém, irmão? Amém ou amém? Amém. Terça-feira, irmão. Vem e fecha com a gente. Profecita e no ar. E desculpação. No meio é pra isso. Porque no meio é diferente. Mas na vez, irmão. Deus está de nós. Se a gente acompanha tudo pra mim. Em nome de Jesus. Amém? Vem, papai. Amém. Vem. Passou, senhora. Glória a Deus. Deus, eu quero dizer te comendo. Chamar todos os pais que estão aqui. Queria que você tenha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Lembra? Queremos prestar aqui uma homenagem, uma poesia pra vocês. Em nome de Jesus. E vem. Suba a terra e eu vou dar. Não parecia o primeiro altar. 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 O primeiro altar. E vai. E ela vai. E vai. Neste momento. Nem a nova poesia dos pais. Em nome de Jesus. E logo em seguida. A Bíblia vai. Distribuir. Uma nova poesia dos pais. Glória a Deus! Glória a Deus! Os responsáveis por cuidar do lar, por cuidar de nós, por cuidar da família, bem? Glória a Deus! As meninas vão estar se unindo, uma barriga para troçar a boca, um bisco, um bisco e uma gravatinha, né? Glória a Deus! 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 que são mães que criaram seus filhos nesse carro pode voltar, tá bem? é bem curado é digno é digno tá bem ali, ó olha pra mamãe não é papai não é papai isso, olha lá olha aqui, olha aqui isso a mim, ó isso, isso é muito paまず coisa não mais não mais vai ser vireo aí, ó lá, ó eu vou ver se tinha på PhD ó tá bem, tá bom médico eu queria mais Um Tem mais aí? Amém Então eu mando um presente pra meu lado Vamos lá, gente Um, dois, três e... Parabéns 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 Quem é muito valente, a maioria vai dar uma pressão aqui pra você, tá? Se eu não ganha o outro, não vai dançar. Eu já sei, guarda-se, vai dançar aqui. Fique forte, tem ovo de Jesus. Olha só. Já pode atirar, não pode não. Vamos mostrar, não, porque é da feira, não. Pode passar mais de 11, né? Como é que eu não faço mais? Tira o outro, que me ajuda aqui pra você, tá bem? Número 9. É a feira, é a feira. Escolha aqui, escolha aqui. Pode ver, gente. É, vai lá. Puxa a boca. Confira. Deixa eu ver. Vai irmão Zé, esse aqui é o 6 Número 7 Ah, com certeza É o 3, é o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 Eu tenho o 3 O 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 É o 3 Qual que é, 7? O 4 É o 4 É o 7 Eu acho que isso aqui é um perfume, viu, gente? Eu ganhei, eu ganhei. Número 8. É que ele ganhou! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Glória a Deus! E aí, nós estamos sentando o nosso grupo de mulheres, levante a sua mão por igual. Pastor João falou, terça-feira, amém, queridos? Terça-feira nós teremos aqui o nosso culto, quarta-feira nós estamos aqui com nossos filhos de mulheres. Tem que ser uma bênção, viu? As mulheres vão ser participativas de todo o sul. Vem fazer parte também, tá? Pra ser uma noiva de tantas, participado. Temos oração, tá? Em nome de Jesus. Aqui, não vai embora sem a sua criança participar do sul da vida e do pó. Viu? Elas vão participar agora. Nós não sabemos que o sol, você tem que ter seu filho, não vai embora, não. Amém? Levante a sua mão e receba bem esse nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de lado. Que o Senhor possa resplandecer o seu corpo sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te tenha paz. Pide paz e que Jesus nos abençoe. Bom final de semana, irmãos. Abraça-nos. Abraça-se a igreja, irmãos. Fica assim. Deus te abençoe no nome de Jesus. Abraça-se para todos os irmãos de Jesus. Amém. 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 Amém.